Pois é, se você está por dentro do que está acontecendo no mundo, ainda continuamos na quarentena. Não sei até quando vai durar a minha paciência com isso, mas por enquanto até lá estamos em casa, não podemos ir para lugar nenhum e temos que ficar procurando diversos tipos de atividades para a gente fazer. Há um tempo atrás, eu acho que foi mês passado, já nem sei, essa quarentena está acabando com a minha conta, nem sei mais que dias são, que loucura está acontecendo. Eu acho que foi mês passado, eu liberei um cupom de desconto para você que queria fazer algum dos meus cursos lá no meu site ebersimeone.com.br. E aí muita gente curtiu, então agora, como muita gente pediu de novo, Heber, por favor, faz de novo esse desconto. Então como eu sou uma pessoa muito legal, você já sabe disso, eu vou liberar de novo esse mesmo cupom de desconto que te dá direito a 25%, você não entendeu errado, 25% de desconto em qualquer curso lá no site, certo? É só você acessar o site, coloca o cupom QUARENTENA, é um cupom assim bem chamativo que eu resolvi usar. QUARENTENA, coloca lá na hora de você fazer a compra, na parte do cupom, já entra esse curso... Não, entra não, falando tudo errado, volta. Aí já entra esse desconto de 25% e você pode começar a estudar qualquer curso. Não se esqueça, lá tem cursos de Photoshop, After Effects, Premiere, Illustrator, Audition, Cinema 4D, ZBrush e um monte de outras coisas que são incrivelmente maravilhosas. Agora, uma coisa extremamente importante, é que esse cupom não vai ficar valendo para todos sempre. Esse cupom só vale durante essa semana, então de hoje segunda-feira até sexta-feira, você pode usar o cupom QUARENTENA. Até rimou, né? Sexta-feira, quinta-feira, quarentena... Não, não rimou não, isso não teve rima nenhuma. Mas você pode usar só durante essa semana. Então você tem dois anos de acesso quando você compra o curso. Se você não for estudar agora, pelo amor de Deus, garante essa vaga o quanto antes, porque esses 25% de desconto é só agora, durante essa semana. Depois não tem mais. Você pediu, você implorou para que esse desconto voltasse. E eu tô pensando, bom, melhor fazer esse desconto mesmo, porque nessa quarentena a gente nem tem muito o que fazer. Não é verdade? Agora que eu percebi que tem um cabelo no meio da minha cara... Agora sim. Esse vídeo vai terminando por aqui, não tem muito mais o que dizer, eu só queria dizer isso mesmo. Você percebeu que a quarentena está me deixando louco, eu tô colocando até fotos ali, ó, no meu computador de paisagens pra ver se eu dou uma relaxada. Mas eu espero que você aproveite essa oportunidade de estudar qualquer um desses cursos maravilhosos lá no meu site. Só durante essa semana, 25% de desconto em qualquer um dos cursos lá no site. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo, boa sorte nessa quarentena. Até mais.